Olá querido, olá querida, no ar mais uma edição do programa, você que me acompanha sempre assiste esse programa do Papo Aberto, o programa Papo Aberto tem sempre uma honra, um prazer em ter você me acompanhando aqui, obrigado mesmo gente, de coração pela sua audiência, deixa eu te agradecer, muito obrigado, me ajuda muito, quando você se inscreve no canal, quando você dá seu like, quando você comenta, quando você dá sugestão, quando você critica, fica à vontade, o feedback é o que eu preciso, quando você também me assiste aí na sua casa, algumas pessoas me mandam fotos, ou até postam fotos, deitada, assistindo televisão à noite e acompanhando a reprise desse programa, obrigado de coração, você que me acompanha no 514 ou no 21.5, o meu muito obrigado pela sua audiência, eu estava agora na sessão da Câmara, sessão ordinária da Câmara Municipal de Angra, fazendo leituras tradicionais aí das moções, as biografias, muita gente sendo homenageada, enfim, sucesso a esse povo que é homenageado, mas é um reconhecimento, uns instrumentos utilizados pela Câmara de Vereadores, isso por todo o Brasil, não é só em Angra, de reconhecer o serviço daquele cidadão, daquela cidadã, das suas benfeitorias para a sociedade civil organizada, é muito bom, afinal, porque a gente fala em sociedade civil organizada, para ser organizada tem que ter pessoas e pessoas que tenham comprometimento com a sociedade, é o que diria Rousseau no contrato social, né? As pessoas abrem mão das suas ideologias ou deveriam, né? Das suas vontades próprias e seus desejos próprios em função do coletivo e aí é onde a gente tem uma sociedade melhor. Bom, hoje eu converso, estamos ainda no mês das mulheres, mais uma vez eu parabenizo a todas as mulheres, parabéns a você mulher, parabéns a você que está completando mais um ano de vida, mais uma primavera, Deus te abençoe, sucesso na sua vida e ainda no mês das mulheres, mês de março, nós estamos neste programa no mês de março, eu convidei aqui a Márcia Campos, que é vice-presidente municipal do diretório do Solidariedade, está aqui para bater um papo com a gente, a Márcia que já é muito conhecida, antes era Márcia Reis, hoje é Márcia Campos, a gente já conhece a Márcia já há algum tempo e eu nem sabia, a produção a convidou, né? Eu sabia, olha, vamos trazer aqui a vice-presidente de um partido, para conversar conosco, para falar sobre o papel da mulher na política, né? As ações, o que tem, o papel da mulher, o que tem melhorado, né? Em termos de igualdade, os direitos, né? Se os direitos guardados, às vezes guardados pela Constituição e realmente tem sido respeitado o papel da mulher na sociedade, para falar sobre esse assunto, conversa com a Márcia Campos, como eu disse, vice-presidente do Solidariedade, diretório municipal de Angra dos Ex, Márcia, obrigado por você estar aqui. Satisfação. Tudo bem? Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando sobre um tema que eu acho que é muito relevante para nós, principalmente mulheres, né? Márcia, você é vice-presidente do Solidariedade. Sim. Como é que você vê o papel da mulher na política? A gente está num ano eleitoral, isso não é só em Angra, mas é um ano eleitoral que abrange todo o Brasil, né? Mais de 5 mil municípios lá fora, e onde nós vamos ter aí uma disputa eleitoral, né? Tanto para a Câmara de Vereadores, quanto para o Poder Executivo, para o Prefeito. Como é que você está vendo o papel da mulher hoje na sociedade? A mulher conquistou mais o seu espaço, o seu direito de voz, como é que você está vendo isso? Olha, Jonathan, eu trabalho com política há 15 anos, assim, ativamente. E de 15 anos para cá eu posso dizer para você que o papel da mulher tem crescido, a participação, vamos colocar assim, a participação da mulher tem crescido. Na época que eu trabalhava aqui, a gente tinha menos vereadoras na Câmara, associações de bairros também eram menos mulheres, mas elas participavam, não eram protagonistas, mas elas participavam bastante por detrás, assim como eu. Comecei assim, trabalhando como assessora de bairro, e depois eu fui crescendo, fui me interessando mais pela política, e vendo a necessidade, porque a mulher tem um olhar diferente, né? É um olhar mais detalhista. Você pode comparar com uma casa, por exemplo. Uma mulher, ela tem os detalhes mais... Ela olha para a casa dela, ela vê detalhes que o homem não vê, e ali ela consegue tornar um ambiente agradável. A mesma coisa é na cidade. Toda cidade, o país, precisa de ter uma mulher junto, uma mulher na frente também, de alguns cargos, para poder trazer um olhar que o homem muitas vezes não consegue. Desculpa, te interrompi, estava observando a sua fala e estava lembrando aqui de muitas mulheres que há 15, 10 anos atrás não tinham essa oportunidade que hoje as mulheres estão tendo. Você acha que está tendo também um... Ainda falta a questão salarial, é muito diferente? Faz parte das lutas, a questão salarial em todas as áreas, né? Em todas as áreas, a questão salarial, ela tem sido uma luta ainda não está igual a do homem. As oportunidades de trabalho também, muitas vezes eles preferem colocar um homem do que colocar uma mulher. E esses dias eu tive uma... Foi uma homenagem também, foi uma... Como é que se diz? Foi aquela menina, esqueci o nome dela agora, a Nadir, a Nadir Arquiteta. Ela fez um evento de mulheres e ela trouxe uma convidada do Rio, que é da parte do urbanismo, e ela falou sobre essa questão da luta da mulher. A gente antigamente olhava assim, só a questão do seu sexo feminino. Hoje nós temos um problema maior, não só ser sexo feminino, mas também de ser preta, de ser gorda. Então, tudo isso de ser pobre, isso dificulta a participação da mulher. A epiderme da pele, a cor, conta isso? Tudo. Antigamente isso era mascarado. Mas como a luta, as conquistas foram avançando, então hoje se discute mais essa questão. Então hoje se fala, até se fala mais, para você ver a questão da... Quando uma mulher é incomodada, nós temos aí a Lei Maria da Penha, o assédio. O feminicídio. Antigamente a mulher era assediada em casa, no trabalho, em todos os lugares ela não falava. Hoje não, hoje elas falam mesmo. E para você ver que tanto... As pessoas falam assim, ah, aumentou o feminicídio nos últimos anos. Não, ele sempre existiu. Só que agora está sendo divulgado. As mulheres estão se manifestando. Então, hoje em dia, eles usam até um termo, eu não gosto. Do termo de empoderada. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que mulher é mulher, homem é homem. Cada um sabe da sua responsabilidade. Mas esse termo tem sido muito usado. Eu espero que ele seja usado positivamente, pelas mulheres, para poder buscar a luta, para poder buscar os direitos, para poder participar da sociedade. Você estava falando aqui de 15 anos atrás, a gente tinha a Lia, né? A gente tinha aquela outra loirinha. Até encontrei com ela na rua agora. Neuza Nardelli. A Neuza. A Neuza, mas é a Vilma. Foi a Vilma que eu encontrei. Encontrei com a Vilma. Você vê, nós tivemos mulheres que passaram, deixaram o seu registro positivo, mas ainda é um número pequeno de representatividade feminina na nossa cidade. Mas também existem cidades que não tem mulher nenhuma. Em termos de gestão, como é que você vê? Você acha que a mulher é mais competente e menos corrupta do que o homem, na sua percepção? Isso é uma questão individual? A questão da corrupção, a gente costuma falar assim, não se torna corrupta. Ela já é corrupta. Ela só se manifesta quando se tem o poder, quando se tem a oportunidade. Então, assim, falar sobre corrupção é melhor generalizar. Eu acho que está tanto para o homem quanto para a mulher. A única diferença de ser ou não corrupta é uma escolha que você vai fazer. Tem coisas que você sabe que você pode fazer. Tem coisas que, ó, aqui eu não vou mexer porque isso aqui não é legal. Então, em termos de corrupção, não. Eu generalizo. Eu acho que é igual para os dois. A questão da gestão, que igual você falou, é o que eu falei para você. A mulher tem um olhar diferente do homem. Então, ela cuida de questões que o homem, muitas vezes, não acha que é importante para a mulher. Nós estamos falando da mulher. Sim, sim, sim. Você acha que ela é mais detalhista? Ela é detalhista. Ela consegue ver uma necessidade para ela, para o filho, para o marido, entendeu? No caso aqui de uma gerência, vamos colocar no executivo, no legislativo, ela consegue ver direitos para ela, para o homem, para o cidadão em geral. Então, eu acho mulher mais detalhista. Bem mais detalhista do homem. Bem mais detalhista. Olha, com mais carinho, com mais sensibilidade. Muitas vezes, a gente vê vereador que ele olha também com esse olhar, mas você vê que ele está assessorado por muitas mulheres. Então, ele consegue... Tem um pouco mais dessa sensibilidade. Isso aí, isso aí. Gente, eu estou conversando com a Márcia Campos. Ela é vice-presidente do Diretório do Solidariedade no município de Angra do Geis. E a gente está falando do poder da mulher. Quase saiu o empoderamento. Eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, não. Mas quase. O Márcia, nós tivemos uma presidenta da nação, a Dilma Rousseff, né? Ela gostava de ser chamada de presidenta. É. Eu acho que presidente já contempla, mas enfim. Eu, assim, como é que você viu o trabalho, e aqui eu não quero polemizar nada disso. Eu estou falando do gênero feminino à frente do maior cargo público que esse país tem, que é o chefe maior, o chefe de Estado, que é o presidente da República. Como é que você viu na época da Dilma? Você acha que ela não deu muita sorte no sentido, talvez, do momento, enfim? Olha, ela começou muito bem e a gente estava até orgulhosa de poder falar, né? A primeira presidente do país. Também gosto de usar mais presidente. E no finalzinho é que não foi ficando legal, né? Porque é o que eu falei para você. O assessoramento é tudo, né? Então, assim, eu via que não era uma gestão dela. Vamos falar aqui da nossa cidade. Eu fiz parte do governo do Tuca e fiz parte do governo da Conceição. Então, muita gente fala mal porque as pessoas preferem pegar o lado negativo para poder polemizar, disseminar. E eu não via dessa forma. Eu vi muitos pontos positivos em todos os governos, até o governo do Fernando. Eu acredito, Jonathan, que todo líder que vem para governar, ele vem com boa intenção e ele vem com a boa oportunidade para ele poder desempenhar aquilo. Mas você sabe que nem todos conseguem desempenhar aquilo que ele tem a intenção de fazer. Por quê? Não é só ele que governa. Tem um partido, tem pessoas fortes. Você sabe como funciona a política. Mas a Dilma, como a Conceição, elas tinham boa intenção de fazer um bom governo. Mas o governo não era só delas. Você acha que é um erro, por exemplo, de alguns partidos que... Porque a pessoa no Brasil hoje, para ser candidata de qualquer cargo público, precisa estar alocada num partido, estar inserido num partido. Mas tem partidos que dominam aquele cidadão ou cidadã que tenha sido eleito num cargo público, seja para vereador, seja para prefeito, enfim. E você acha que foi um erro, talvez, do fato do partido em relação à Conceição não ter sido tão boa? Porque ela usava um slogan dizendo, eu serei a mãe de todas vocês. E aí criou-se aquela esperança. Poxa, uma mulher no governo vai fazer um grande diferencial. E os frutos colhidos não foram tão bons assim. Jonathan, se falar de partido é complicado. Olha só. Desde criança, vou dar um exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela é petista roxa. Qualquer pessoa pode ser um amigo dela, se ele chegar lá pedindo voto, a primeira coisa que ela pergunta é se ele é PT. E eu já conversei muito com ela essa questão, porque eu fui até estudar a origem do Partido dos Trabalhadores, né? E aí eu descobri que ele veio da Igreja Católica, que, no entanto, a gente tinha ali, que ela era fortíssima também, porque tinha o apoio também da Igreja Católica, que aqui é forte também. Aí eu fui explicar para ela que no início da fundação do partido era para defender realmente os trabalhadores. E nós aqui, principalmente Angra dos Reis, quando o Lula foi presidente, nós tivemos grandes oportunidades. O Brasil, em geral, o metalúrgico, né? O trabalhador pôde financiar a casa, financiar carro. Aquela famigerada dívida externa brasileira que eu via desde criança, no primeiro ano de governo dele, ele conseguiu acabar com aquilo tudo. Nunca mais se ouviu falar do FMI. FMI. Entendeu? Então, o primeiro ano de governo dele foi ótimo. Foi muito bom. E aí ela ficou nessa época, a minha mãe ficou nessa época. E hoje eu falo para ela, mãe, mas de lá para cá... Desandou. Não é que desandou. Pessoas entraram, pessoas saíram. Não manda mais sozinho. Não manda mais sozinho. Entendeu? Você pode formar um partido, igual eu estou vendo aí um movimento conservador na cidade, por mulheres, né? Estão se formando um grupo. E elas se dizem mulheres que são conservadoras, que defendem a pátria, a família, né? Você já sabe a história. Mas existem mulheres de várias religiões nesse grupo, porque elas estão com um pensamento conservador, dentro da linha conservadora. Pode vir gente de outro partido, mas tem que ter o mesmo pensamento. E eu não sei no que vai dar isso não, mas estou aguardando. Então, elas estão formando esse movimento. E entram pessoas, igual eu falei para você, pessoas diferentes. É o que acontece nos partidos. Pessoas com boa intenção entram, com o ideal, mas no meio do caminho outras pessoas que não têm o mesmo pensamento entram, dominam, aí aquele ideal vai embora. Eu acredito que aconteceu isso com o partido dos trabalhadores, no país em geral. Resumindo, muito cacique para pouco índio? Não, eu estou falando para você que o Brasil é um país onde as pessoas, os oportunistas, muitas vezes, tomam o domínio. E eles ali vão fazer o governo deles. Eu falava com um amigo agora pela manhã, a gente batia um papo, uma prosa igual eu estou fazendo com você aqui. E ele diz assim, João, o problema no Brasil é a questão da corruptela. Tudo é corrupção. Seja em qualquer área onde você estiver atuando, vai ter grande corrupção, ainda mais quando envolve muito poder, igual você falou, muito poder, muito dinheiro. Porque ele diz assim, o país é um país extremamente rico, com uma capacidade inigualável no mundo. E a gente não consegue avançar. Você até lembrou muito bem a questão do FMI. Quanto tempo a gente levou para pagar, já podia ter pago aquilo ali há muito tempo. Foi, eu ouvia desde criança. A gente ficou colonizado com FMI. A André, eu era criança também. E a gente ficava ouvindo aquilo na década de 80. FMI, 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 o país está devendo. O país não cresce, é por causa da FMI. Uma dívida externa exorbitante. E não havia necessidade daquela dívida. Depois descobriu-se que não havia necessidade. Alguém criou aquela dívida para justificar alguma coisa. Que a gente não pode falar aqui, que eu não tenho provas, mas o fato é que a gente viveu o FMI no Brasil como uma famigerada destruição das nossas riquezas, das nossas economias, dos nossos cofres públicos. Você, olha só, você chegar a um cargo, como você falou, de presidente, seja um cargo de poder. E você poder gerir este cargo com o caráter que você tem, um bom caráter, com boas intenções, é uma escolha que você faz. É uma escolha que você tenta, às vezes, até assim, manter. Mas você não está governando sozinho. E você precisa ser forte para manter aquilo. É isso que eu falo. Eu acho que isso teria que ser uma característica de quem vai fazer a gestão de uma cidade, ou de um país, ou estado, seja lá. Ele tem que ser forte para poder saber escolher o que vai ser bom para a população e também para ele. Porque uma vez que você perdeu a credibilidade, é difícil de você reconquistar. É difícil. No partido, quer ver só algumas leis que eu tenho dúvidas em alguns pontos. Por exemplo, essa questão da lei da partida de gênero dentro do partido, que tem que ter, acho que, 30% de mulheres. E que não é de mulheres. É de gênero. Ah, então, você colocou uma questão agora que eu ainda nem procurei saber. Porque nessa correria de montar nominato, isso tudo, a gente... Mas não é de mulheres. Eu acho que a lei estabelece 30% de gênero diferente, diversificado. Eu ainda não prestei atenção a essa questão. Tem alguma questão da lei que... Está tendo muita mudança, né? Olha, toda eleição que a gente participa, na hora de fazer a... Na hora de pegar o documento dos candidatos, na hora de falar o que pode fazer e o que não pode, os advogados que dão assessoria, eles têm que estar pesquisando. Porque eles falaram, Márcia, toda eleição muda. Toda eleição muda as regras. Então, essa questão que você está colocando, que também é um fruto da luta deles, dessa classe, também está em constante mudança. Eu ainda não prestei atenção nela. Um ponto, Márcia, eu trouxe aqui recentemente o Caio Flores, que é o marqueteiro aí na região política, da área de política, excelente publicitário. Manda um abraço para o Caio Flores. Tive a oportunidade de conhecer a mãe dele, que atua na Casa Legislativa. Trouxe também o Tadeu Paim, que é procurador da Casa Legislativa em Angra. E a gente estava falando sobre a deepfake, que é o grande momento de você botar aquela... Você para fazer uma voz... Alguém falando por você, aquela voz artificial e tal, que a deepfake é crime, que muita gente cai nessa onda. Inclusive, vou usar até grandes nomes de jogadores para motivar as pessoas a entrarem em jogos, joguinhos e ganhar dinheiro e tal. que não é o jogador que falou, não é ele, é uma voz artificial. É uma deepfake, muitas das vezes, porque às vezes o jogador nem está ciente, nem está sabendo. E eu quero fazer aqui uma alerta, porque você vê que umas pessoas querem ganhar dinheiro. Entrou aí uma onda, uma notícia, a respeito de uma indenização por parte do Serasa, de 30 mil reais, não sei o quê. Porque, cara, está chovendo na internet, de advogados, de motivadores, de coaches, falando sobre você, entra aqui no site e tal, aí para você entrar e ter acerto, você tem que pagar um valor X. Então, assim, olha quantas pessoas são lesadas nesse país, de esqueminhas. Porque se eu sou uma estatal, se eu sou uma empresa privada e é ordenado que eu pague qualquer pessoa que se sentiu lesada, eu não tenho que acessar lugar para poder pagar, para poder receber. Já desconfie. Se você tem direito a receber, você não tem que pagar para receber, não faz sentido. Então, você tome muito cuidado com essas coisas. Essa semana, eu quero contar aqui uma história interessante. Essa semana eu recebi no meu WhatsApp uma pessoa dizendo assim, olha, se você curtir página tal, você recebe de 6 a 10 reais por cada página curtida. Eu falo, ah, que legal, eu vou participar desse negócio aí, ué. Por que não? Eu estou parado aqui, eu vou, né, dou uma curtida, já está entrando dinheirinho na conta, você vai deixar seu fixo e tal. Desconfie, olha como a história vai se desenrolando. Aí eu fiz lá minha inscrição, eu dei os dados e tal, e recebi, num primeiro momento 6 reais, depois recebi 10 reais por curto de pá. Falei, olha que legal, se eu botar 20, 30 reais por dia, a grana está boa. Só que, de repente, no mesmo grupo em que eu estava participando, entrou uma moça falando assim, olha, se você fizer um investimento de 200 reais, você vai ganhar 240. Se você fizer um investimento de 800, você vai ganhar mil e pouco. Então, entrou aquela história da pirâmide. Entrou. Aí eu entrei com a história assim, ué, mas ela já não é mais para curtir. Agora é a pirâmide? Aí me expulsaram do grupo. Mas por que fizeram isso? Porque qual é a ideia deles agora? Os caras estão tão sagazes. O que é que eles fazem? Eu já não entro te oferecendo a pirâmide, eu entro te oferecendo um dinheiro. Um dinheiro. Criam uma expectativa em você. E aí, depois que eu criei expectativa, te conquistei, eu te ofereço a chance de você fazer um investimento. Só que um investimento desse, você não recebe. Você vai jogar os 200 reais e você nunca vai receber nada. Então, e as pessoas caem. As pessoas acreditam, de fato. Olha, semana passada, eu fui em um evento em Volta Redonda, que é da minha igreja, e o pastor estava falando de um empresário da cidade que se suicidou por causa do tal do joguinho. Ele estava devendo já mais de 70 mil por causa do joguinho. Então, você vê, foi uma oportunidade que veio através da internet e a pessoa quer ganhar dinheiro. Dinheiro fácil. Dinheiro fácil. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão política da deepfake e tudo mais. Eu fiquei assustada com isso. Acho que foi em janeiro que eu vi, janeiro, fevereiro. Foi um dos discursos, um dos debates entre o Bolsonaro e o Lula em que eles colocaram, a inteligência artificial, né? Colocou eles para poder falar em inglês com a voz deles. Eu fiquei assustada com aquilo. Olha o poder que é. É um poder. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que tem um poder, ela é reconhecida, arrasta multidões e você põe ela para falar que... Gente, sem citar nomes aqui, tá? Que suicídio é bom. Desculpa aqui, mas é um assunto sério. É sério. Você vai levar muita gente para a morte. Vai, vai. Porque foi fulano, é referência. Você põe uma pessoa que tem referência para falar determinada coisa, torna-se verdade absoluta, axiomática, ninguém questiona. porque aquela pessoa é referência. Então, as jipefakes são perigosíssimas. São, são perigosíssimas. Entra na cabeça das pessoas e no ano eleitoral, isso pode, de fato, ocorrer. E aí é preciso ser denunciado. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. O eleitor, eu digo eleitor de Angra, a Angra tem uma política bem ativa, as pessoas se envolvem, até mais que em outras cidades, que eu já vi, que eu já fui. Por exemplo, eu venho de Barra Mansa, eu não vejo essa política forte em Barra Mansa igual a em Angra. Eu digo assim, forte nas ruas, com a participação do povo. Então, eu digo assim, que nós temos que tomar cuidado com aquilo que está sendo compartilhado na internet. Eu deixo até um conselho, que o morador, para escolher, ano eleitoral, para ele escolher um representante, que ele converse com o próprio representante, com a própria pessoa que vem candidato. Eles estarão nas ruas aí, muitos já estão, sendo com mandato ou não, quem pretende vir, está na rua conversando e apresentando, porque, na verdade, eles vão usar essas deepfakes para poder publicar notícias que são inverdades, que, às vezes, aquele candidato não falou, não fez, e aí a pessoa vai seguir por aquilo. Não pode. Muita gente usa a rede social para poder se eleger, porque a gente já viu candidatos aqui que tiveram votações altas que não foram eleitos, mas você vê que, assim, eles só trabalham na rede social, mas também tem que ir para a rua, tem que conversar com o eleitor na rua. Então, isso é muito importante. Não ir pela internet, mas ir pelo olho no olho, como dizem antigamente. O que você espera esse ano 2024, aqui, no sentido do papel da mulher no campo da política? Olha, eu espero que a mulher, ela deixe de... que ela saia dos bastidores e que ela venha ser protagonista, e que ela venha nos representar de maneira positiva, deixar um bom legado, para que ela possa voltar e continuar fazendo trabalho, porque quatro anos não dá para fazer, então, que ela possa voltar, que ela possa ser uma boa representante, possa nos encher de orgulho e possa realmente ajudar a população com aquele olhar de sensibilidade que eu falei para você. Porque as pessoas precisam ser ouvidas, precisam saber que elas estão em uma cidade onde ela vai ter oportunidades, onde ela vai poder pensar assim, eu não preciso tirar meu filho daqui para estudar fora, para procurar emprego fora, porque aqui tem. eu vim para Angra na década de 90, mas eu já frequentava desde criança e eu amo praia, então eu falei, eu quero morar na praia, eu quero morar lá em Angra. E eu vim aqui, eu tive oportunidade de emprego, eu vim para cá, eu era... acho que é de lá que eu te conheço. De onde? Eu era professora de inglês no CCAA. CCAA! Dei aula lá há muitos anos. Que legal. Trabalhava lá, foi a primeira oportunidade que eu tive de emprego. Então, construí minha casa, então, foi muito bom ter esse tempo, essa oportunidade, eu fui muito grata. Falei, eu sou muito grata, né, a cidade que me recebeu, hoje eu tenho vários alunos, no Bobear, você foi meu aluno. É, se o Bobear foi o aluno dela, está vendo? Hoje eu encontro, eu fui fazer faculdade aqui, em 2010, 2011, eu era a mais velha da turma, né, porque a faculdade geralmente é jovem, de 20 anos, e aí, dentro, o meu professor, o Wagner, era advogado, conheço, ele tinha sido meu aluno de inglês, então, ele chegava dentro da sala, ele não conseguia me chamar de, pelo nome, ele só me chamava de professora, e ninguém entendia, né, então, eu falei, não, é porque eu fui professora dele, aí, ali, já estava com o papel invertido, eu era aluna, então, assim, eu tenho essa gratidão, hoje eu vejo, mas, na parte acadêmica, as mulheres, no nível superior, as mulheres não podem falar, reclamar, você entra hoje, numa sala de aula, a maioria é mulher, 60% mulher, 60% a 70% mulher, exatamente, vocês estão conquistando o mercado, vocês querem dominar o mundo, né, mas, então, Jonathan, é, eu, eu creio, você vê, o eleitorado aqui, a maior parte é mulher, né, e você vê que as representantes femininas são menores, né, eu, inclusive, trabalho, apoio um homem, entendeu, até ele fala assim, você vai vir candidato um dia, eu falei, não tenho essa pretensão, mas eu gosto dos bastidores, eu gosto de ir para a rua, gostar, trabalhar na rua, gosto de ir para a rua, a questão de muitas das vezes, as mulheres ficaram tão reprimidas e oprimidas, né, na questão de sair para votar, não digo nem para ser representante, né, graças a Deus, hoje, muitas são, mas, eu digo até no, no básico, de sair da sua casa para votar, né, eu acho que hoje, essa realidade mudou bastante, né, Márcia? Olha, o Jonathan, hoje você vê na internet, vamos para a internet de novo, na internet, como se oferece cursos de mentoria, de autoajuda, hoje nem se fala autoajuda, fala mentoria, e são assim, assuntos para poder trazer a sua autoestima, nesse ponto, eu acho válido, uma mulher procurar ajuda, para ela se conhecer e se desenvolver, desenvolver todo o potencial, que ela tem, lógico que nós não vamos ser uma igual a outra, uma vai ser gerente, a outra, ela pode ser uma empregada, mas vai ser uma empregada de valor, vamos dizer assim, só para simplificar, vamos supor, uma vai ser dona de um comércio, ela vai ter uma, uma atendente, mas aquela atendente ali é top para atendimento, cada um tem seu lugar, mas, o que a gente precisa é que, a mulher, ela saiba que ela tem capacidade, de executar aquilo que ela foi criada para poder fazer, vamos dizer assim, um propósito, entendeu? Tem gente que tem um propósito para ser médico, então ele vai ser um ótimo médico, vai atender bem, outra é professora, educadora, então cada um tem um papel a desempenhar, o que é importante para a gente hoje, é que seja homem ou seja mulher, ele possa abrir oportunidade para que cada um venha se desenvolver, eu costumo até falar nas reuniões que a gente faz, olha gente, quem não se envolve, não se desenvolve, então nós precisamos das pessoas, seja a mulher, principalmente a mulher, já que estamos falando de mulher, que ela participe, que ela busque informações, que ela se desenvolva emocionalmente, você vê hoje, nós temos mulheres aí com problemas emocionais graves, vindo dessa repressão que você está falando, muitas vezes, quando, às vezes vem do pai, e aí ela casa para sair do domínio do pai, mas cai no domínio do marido, isso a gente vê muito, mas também eu conheço mulheres que saíram desse domínio, e elas despontaram, elas cresceram, se desenvolveram, então assim, eu acho que isso faz parte do desenvolvimento da mulher, do cidadão, e também da cidade, da política. Márcia Campos, vice-presidente do Diretório de Solidariedade, no município de Angra dos Eis, falando sobre o papel da mulher na política, Márcia, não só na política, mas na sociedade, de modo geral, obrigado por você estar com a gente, suas considerações finais, minha querida. É, as minhas considerações finais, então vai para o meu partido, que nós falamos no início, ele tem um, ele tem as pastas, pasta feminina, tem a pasta do PCD, e eu vou falar uma coisa para você, Jonathan, de todas as pastas, as que estão se desenvolvendo, são justamente aquelas que tem a mulher como líder, então elas fazem eventos, elas buscam direito, a pasta do PCD, que é a pessoa com deficiência, ela está com grandes conquistas aí, grandes conquistas, vocês vão ouvir falar, porque o deputado Áureo, ele é a nossa conexão, então ele é de Solidariedade, ele abriu portas importantes para a pasta do PCD aqui, para a conquista das pessoas com deficiência. Parabéns. Então, eu quero deixar aqui o convite, para a mulher que quer participar, que quer até se conhecer politicamente, nós realizamos reuniões, nós temos atividades, para que elas possam participar e fazer aí uma participação positiva na nossa cidade. Comecei aqui com a Márcia Campos, vice-presidente do Diretório do Solidariedade, o Diretório Municipal de Angra dos Ex, falando sobre o papel da mulher na política e na sociedade. Bem, o Papo Aberto vai ficando por aqui, obrigado pelo seu carinho, é um prazer imensurável ter você nos acompanhando aí do outro lado. Obrigado, fique na paz, um beijo no coração e até o próximo programa. Márcia Campos